É isso. Muito bem. Meus amores, vamos mudar de informação. Agora a gente fala sobre Davi. Atenção. Davi está pistola e perdendo seguidores, mas ele não tem ligado muito. Ele foi clicado em um restaurante na noite dessa terça-feira com a influenciadora de 22 anos, Bárbara Contreras. Davi e Bárbara estão hospedados no mesmo condomínio em Salvador. Com a repercussão, Davi abriu uma live no final da manhã de hoje para desabafar sobre as críticas. A gente, inclusive, vai assistir a esse momento em que ele desabafa. Vai estar a foto dele com a moça, né? Aliás, lindíssimos os dois. Vamos ver o desabafo do Davi que aconteceu em live no Instagram. Vamos lá. De tantas pessoas que estão se levantando contra mim para querer me derrubar em tudo que eu faço. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida, né? Cada um tem que procurar ver referente ao que é a sua vida, né? Não fique olhando para a minha vida e ficar me apontando e me julgando todo o tempo, tá bom? Estou passando aqui para dizer para vocês, pessoal, que é isso, valeu? Eu tenho uma vida e eu estou cuidando dela. Eu estou vivendo, tá bom? Não vou ficar maluco, não vou ficar depressivo, tá bom? Se vocês estão pensando no site de fofoca, as pessoas que não querem ver meu bem, estão pensando que vai me atingir, gente, não vai, gente. Não vai. Deus está no controle de toda a situação, tá bom? Então, pessoal, estou passando aqui para falar com vocês, tá certo? Fiquem na paz de Deus, tá bom? Eu estou fazendo, estou dando o meu melhor, estou vivendo a vida do jeito que tem que ser vivida, tá bom? Mas eu quero só deixar um recado para as pessoas que estão pensando que vai me derrubar, que vai me atingir. Gente, não vai, gente, não vai. Kerline, nesse desabafo do Davi aí, claramente a gente vê ele muito mais interessado em viver do que em cuidar desse lado influenciador dele, né? Tanto que o Davi está muito mais interessado em viver do que cuidar desse lado influenciador dele. Tanto que nesse momento dessa live aí, a gente percebe o tom do foda-se dele. Porque ele realmente não está se importando muito, né? É, assim, Diequinho, eu concordo quando ele diz que ele está vivendo a vida dele, porque de fato ele está vivendo a vida dele. Mas eu acho um pouco tanto hipocrisia, né? Ele pedir para que as pessoas tomem de conta da vida delas e não da vida dele. Sendo que todo mundo está interessado na vida dele e ele sabia disso, né? Foi por livre e espontânea vontade que ele fez uma inscrição para uma casa vigiada por milhões de pessoas. Entendeu? Então, assim, esse depoimento mostra que ele não está preparado ainda para isso. Ele ainda não está preparado para uma vida a qual as pessoas vão tomar de conta também. Vão querer saber o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, com quem ele está andando, com quem ele não está andando mais, o que ele está comendo, o que ele está fazendo. Então, assim, chega a ser um pouco ignorante, né? Ele está com raiva de uma coisa, né? Está chateado, tudo bem, as pessoas estão falando, estão levantando hipóteses, né? Mas ele sabia disso, né? Ele é o campeão de uma edição e todo mundo vai querer saber o que ele está fazendo da vida. E vai ser assim daqui para frente, né? E eu continuo voltando a falar da questão da saúde mental. Ele vai precisar muito ter cuidados agora, né? Vai ter que ter uma equipe aí realmente ajudando ele nessa caminhada, nessa construção de uma carreira. Porque é isso que ele vai ter que fazer daqui para frente, né? Seja uma carreira na área da medicina, ou até mesmo seja uma carreira como influenciador ou como 50-50, né? 50% influência, 50% estudante, se é que de fato ele vai conseguir gerenciar essas duas áreas aí. Lembrando que uma pessoa que conseguiu gerenciar bem essas duas áreas, essa pessoa é quem? Gil do Vigor. Ele conseguiu gerenciar bem a carreira de estudante dele, como também conseguiu dar conta de resolver a vida dele também como influenciador. Quando a gente critica a falta de assessoria, talvez, do Davi, é nesses momentos de abrir uma live, sai falando de maneira desenfreada tudo que vem na cabeça dele. E pelo contrário, acho que às vezes ele fala muito o mesmo, né? Ele repete sempre a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa interessante para a gente poder comentar aí. Tá legal? Muito bem, meus amores. Olha, eu queria novamente pedir vocês para deixar o like aí, tá bom? Nós temos poucos likes aqui, então se você puder macetar esse like, maceta o like aí, porque ajuda demais na divulgação do nosso central Splash das 18 horas. Nós precisamos de mil likes, e nesse momento a gente não chegou nem a mil ainda. Então, por favor, clica no xirinho do chat ao vivo, clica no gostei, dá aquela moral para a gente, se você estiver assistindo também esse corte aqui, se inscreva no canal também, e acompanhe sempre o Central Splash às 18 horas, tá bom? O das 10 da manhã você não precisa assistir, não. Só o das 18 horas mesmo, porque o das 10 da manhã ali é... Não tem necessidade, não. Assiste o das... Assiste o das 10 da manhã também, com o Chico Barney e Bárbara Sarine e Lucas Pazin, tá bom? Então, assiste todos os centrais aí. Aquele que solta a piada e a rega, com medo do RH mandar embora na TV, entendeu? Deu um tapa e alisou. Exatamente. Muito bem. Ah, calma aí, peraí. Nós temos um segundo vídeo do Davi, não é isso? Ele também rebateu críticas sobre ser médico. Ah, a gente tocou nesse ponto aqui agora. Então, vamos ver esse momento em que ele rebate as críticas por ser médico e também comenta o fim do relacionamento com o Mani Rego. Importante esse trecho. Eu estava me esquecendo. Vamos ver. Tá bom? Estou aqui e vou seguir minha vida, tá bom? Vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina. Vou virar doutor. Para a galera que está falando aí, Ah, Davi, você não vai ser médico. Estou esperando só a faculdade me ligar, tio. Quando a faculdade me ligar, mandando ir, eu vou estudar. E vocês vão falar o que vocês quiserem. Que Davi desistiu. Vai criar fofoca. Vai fazer palha o que vocês quiserem. Mas eu vou estudar. Vou virar médico. Vou me informar. Vou ser um negrão. Um negro. Que conseguiu chegar no topo. Tá bom? Mais um preto. Pobre. Que veio da favela, da periferia. Que conseguiu chegar no topo. Que Deus nos abençoou. E é isso aí. É isso aí, galera. Vou virar médico. Vou estudar. E vou seguir minha vida. É vida que segue. Meu relacionamento que eu tinha lá atrás. Que hoje eu não tenho mais. Isso cabe a mim resolver. Cabe a... Não cabe a página de fofoca. Não cabe. Cabe a mim. Tá bom? Então, estou só passando aqui. Para deixar esse recado. Para vocês aí. Tá bom? E aí, Kerline. O que você achou? Dessa segunda parte. É... Eu vou manter a minha... O meu pensamento sobre o Davi. Ele quer viver a vida dele. E ele está certíssimo. Ele não está aparentemente muito... Você tem a sensação. Eu vou me interromper, Kerline. Desculpa te interromper. Perdão. Mas você tem a sensação que ele quer voltar para a vida que ele tinha antes? Sim. Tenho a sensação de que não que ele quer voltar para a vida que ele tinha antes. Mas ele quer... Usar. Como se fosse ficar invisível. Sabe? Invisível. Vestir uma capa de invisibilidade e apenas seguir a vida. Eu simplesmente não existo. É isso. A sensação é essa também. Eu tenho essa sensação. De que... Porra. Não tem como eu virar anônimo. Não. Nesse caralho de novo. Entendeu? Sabe? É essa a sensação que dá. Né? E é por isso que, né? Ele pede para que as pessoas não... Não fiquem falando da vida dele e tudo. Mas, infelizmente, né? É isso. Ele vai ter que aguentar o rojão agora ou ele some. Coisa que não vai ser legal dele fazer, né? Exatamente. É o que a gente quer. Aí pronto. Aí já começa... As pessoas ficam indignadas. Ah, mas por que não falou do Davi? Aí quando a gente fala do Davi... Ah, e por que tá falando do Davi, gente? Porque o menino rende. O moço rende. E vocês vão entender por que que rende. Que já já nós vamos trazer barraco de alto nível aqui para vocês. Barraco de alto nível. Se você acha que a sua quinta-feira tá sem barraco... Já já a gente vai trazer para você. Tá bom? Muito bem. Deixa o seu like e se inscreva aí no canal. Tá bom? Olha. Agora sim. Fechou o corte. Obrigado aí à galera do corte. Um beijo grande. Tamo junto. Como é que é o nome da menina do corte? Giovana, né? É Giovana. Não é Lari? É Giovana. É Gabi? Giovana? É Gabi. 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 Beijo, Gabi. É Gabi, né? Beijo, Gabi. Eu botei na cabeça que era Giovana. Beijo, Gabi. Beijo, Gabi dos cortes. É a Gabi dos cortes aqui. Muito bem, gente. Vamos mudar. Mani apaga fotos com Davi e anuncia novidades. Ela apaga...